Onde tu não é o meu preso, Estarei com o pia. Agora tem um destino de sexo, E o café de vidro. Os meus filhos são feitos, Vocês tem o meu preso. Mas eu não tenho certeza que Amar meu papai Eu te deixo E como me deixo Como se surpreende No teu caminho A tu casa da lute Não vai lute A lute é de tudo É mais de uma lute E o virar Se a vida é minha Vai te ver em pecado rir Vai eu sempre Intenso um pouco E que já O bazar O tu O tu E o O uuuh O uuuh O uuuh O ua uuuh O uuuuh O uuuh O uuuuh Se inscreva. 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 Se inscreva.